Olá galera, tudo bem? Meu nome é André e vim fazer mais um vídeo para vocês informar notícias do Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Notícia exclusiva do Vitória. Fábio Mota afirmou na Rádio Sociedade, até Hilton Matos confirmou, jornalista da Rádio Sociedade. O Vitória contratou um artilheiro do Jacuipense. Ele jogou 13 partidas desse ano e marcou 7 gols e deu uma assistência. Está até em uma grande página, bancada do Leão. O Vitória contratou o atacante que joga como ponta, o Helder, de 28 anos, da Jacuipense. É um atacante que em 13 partidas marcou 7 gols e uma assistência. Um aproveitamento bom. Ah, mas é campeonato baiano. Mas o atacante José Hugo, que veio do Santo André, em 13 partidas marcou um gol. E também o Pablo Diogo, que em 13 partidas também marcou um gol. E o que vocês acharam dessa contratação? Um jogador de um time do interior. Será que vai dar certo? Ou será que não vai dar certo? O Vitória já contratou muitos jogadores dos times do interior. Muitos não deram certo, como Ronan, do Atlético de Alagoinhas. Então, fica ao critério de vocês. Será que vai dar certo? Ou não vai? Tamo junto. Fui.